Olá, é uma grande alegria me encontrar com você aqui no programa Celebrando Deus. Nós estamos estudando já há alguns dias sobre a vida cristã nos lugares celestiais. Não há como você considerar a vida cristã se não for nesta esfera, se não for dentro desta realidade, porque é justamente isto que a Bíblia nos mostra. Uma vida cristã que está fora da mediocridade, está muito acima da mediocridade. Não é uma vida periférica, superficial, mas uma vida com realidades profundas. Talvez isso nos faça entender a vida dos homens e mulheres de Deus no passado, como eles puderam tocar as esferas mais profundas daquilo que nós definimos como vida cristã. No estudo passado eu estive lendo Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 até o 25. Quando você lê o versículo 19, esse versículo coloca algo tão importante. Ele diz que nós devemos ter intrepidez, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Essa palavra intrepidez já nos diz tudo, ousadia, coragem. Nós não podemos perder a ousadia daquilo que é a vida cristã. Pessoas espiritualmente covardes, elas são superficiais na fé. Elas não conseguem ter uma vida piedosa profunda. São presas vulneráveis que são levadas pelo curso da vida de maneira natural ou pela força do poder do mundo. Não conseguem desenvolver uma fé genuína, verdadeira. Todo fracasso consiste na vida de um cristão pelo fato de ele reduzir Deus, ele reduzir os valores celestiais aos padrões do mundo. Nós não somos governados pelos padrões do mundo. Nossos padrões são celestiais. Então, esse texto diz que nós temos intrepidez para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aqui, nesse versículo 19, é o mesmo trono da graça do capítulo 4, versículo 16, aqui de Hebreus. Nós podemos nos achegar ao trono da graça, confiadamente. E aqui, ele vai dizer algo muito especial. Se você observar, ele diz que nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez, no santo dos santos, pelo vivo e novo caminho, que Cristo nos abriu por meio do seu sangue, por meio da sua carne. Aí ele diz assim, tendo, não apenas tendo intrepidez, mas porque temos um sumo sacerdote lá no trono da glória. É por causa desse sumo sacerdote, é por causa dessa posição que Cristo tem, nesta posição que ele se encontra, como sumo sacerdote no trono. Quem senta no trono é o rei, mas ele não é apenas rei, ele é sumo sacerdote. Por isso que ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é o rei de justiça e rei de paz. Justiça e paz. A justiça tem a ver com a justificação, aquilo que ele nos deu quando fomos salvos. A paz é o resultado da justificação. Sendo, pois, justificados com Deus, nós temos paz. Romano 5.1 Essa é a grande verdade. Você, meu irmão, minha irmã, não pode ignorar esses fatos. Nós vivemos uma vida muito dura aqui na terra. Uma vida de grandes batalhas, de grandes desafios. Encontramos por todos os lados lutas, tribulações, aflições, angústias, frustrações. Mas como nós podemos viver acima de tudo isso? Nós não podemos ignorar as lutas. Elas existem. Elas são terríveis. Elas nos assolam. Mas a diferença é que você, como homem de Deus, como filha, como filho de Deus, você tem o direito de poder entrar diante de Deus e obter socorro, obter ajuda, adquirir força para você enfrentar as batalhas e ascender sobre elas. E ser um testemunho vivo das respostas de Deus. Nossa vida precisa ser uma resposta de Deus. Não apenas para nós, mas como luseiro para as pessoas. Porque Deus nos salvou, não apenas para nós ganhar o céu, muito mais do que isso. Mas aqui na terra, nós temos uma benção para as pessoas. Nós darmos um glorioso testemunho, não apenas do que Deus fez, mas daquilo que Deus é. Por isso, nós somos uma carta, nós somos um evangelho sendo pregado daquilo que Deus é. Não apenas do que Ele faz, mas de quem Ele é. Que Deus te abençoe com esta palavra.